Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Alejandro Rodrigues e hoje eu tô aqui com meu pai, é pai, tudo bem? Opa! É nóis, garoto! Só apareceu aí o meu filho, ué! É nóis, companheiro! Bora! Galera, essa música aqui é linda demais, Cabeça Branca, do Thierry. E quem gostar dessa música aqui, que eu vou tocar, né? Deixa o like e deixa nos comentários qual música você quer ver eu tocando aqui. Então, bora lá! Uou! Cabeça Branca! Cabeça Branca é um cidadão de bem, um empresário que precisa relaxar. E na semana ele pega as malvinhas e patrocina um churrascão em alto mar. E a mulherada de topo na mão, biquíni filetral, botando o foco na sua rede social. Cheia de pose e de patroa, ela é das lunas, quem fez de luna...